E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Fala-te! Como a gente vai derrotar eles? Cada vez que a gente quebra um, ele acaba virando dois! Eu sei de uma coisa que pode segurar eles. A Heather e a Sundae lutando pelo cinto do Master Totas. Vocês estão desclassificadas. Não, não a Heather e a Sundae. O mel orgânico. Vem na minha. Vem na minha. Guardiões, 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 guardiões. Até eu não sei o que dizer. E aí, quem é que vai ficar com o cinto? Não teve uma terceira etapa. Se alguém merece ganhar, tem que ser eu. Eu ganhei a primeira etapa. Eu acho que não. Querem saber? Só tem uma pessoa aqui que merece o cinto. Alguém que mostrou engenhosidade na sua criação. Combinada com dedicação, foco e trabalho duro. Mesmo? Não foi nada. Eu só... O campeão do Master Totas é... Jack! É exatamente o que eu ia dizer. É óbvio que o Jack é o campeão perfeito. Ele só ganhou porque fez dupla comigo. Ainda temos o problema do que fazer com esses guerreiros grudentos. É tudo culpa do Luca. Se ele não tivesse feito a gente trazer os guerreiros, o cinto seria seu. Vocês sabem de alguém que poderia devolver esses mini guerreiros de cristal ao lugar de onde vieram? Pera! Mas ainda tem mais? Sim! No Discovery Kids!